Oi! Se você tá assistindo esse vídeo é porque você é novo aqui no canal, então seja muito bem-vindo ao Fica a Dica. Eu sou a Camila e toda semana trago de um a dois vídeos sobre todos os assuntos do universo feminino. Eu gosto de falar de produto de cabelo, produto de maquiagem, resenha de livro e livro bem voltado mesmo pra mulher, aqueles romances açucarados que a gente adora. Tem vlog de viagem aqui também, tem as mais variadas tags possíveis. A intenção é realmente ficar próxima de vocês, então aqui não tem muito roteiro, não tem muita fala ensaiada. É tudo bem na base do improviso mesmo e o mais legal é que sou eu aqui, eu ligo a câmera, eu falo o que eu penso, eu falo o que eu gosto, eu dou a minha opinião sendo o mais sincera possível e isso fica muito legal, porque fica uma coisa bem pessoal. Esse canal existe desde janeiro de 2016, ele é recente, mas ele é feito com muito carinho. Todos os vídeos que eu faço aqui, eu quebro a cabeça tentando achar alguma coisa de diferente e tento ser o mais eu possível, tento fazer sempre do meu jeitinho pra que vocês possam me conhecer um pouco mais. Eu tenho um vlog, foi lá onde eu comecei, mas eu adoro gravar vídeo, eu adoro ligar a câmera, eu adoro falar, eu adoro saber o que vocês acham dos vídeos, então se vocês tiverem alguma sugestão de tema de vídeo, algum produto novo pra eu testar, deixe aqui nos comentários, eu sou super aberta e eu adoro quando vocês falam alguma coisa. Seja bem-vindo mais uma vez, eu espero que você goste aqui do meu cantinho, espero que você goste do meu canal e é um prazer contar com você aqui também. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.